Oh, meu Senhor, segura-me o lado, pois não me apego a um passo só Sem Teu amado, sem Teu apoio, eu mortarei Eu só iria pra rejar, eu andaria pra seu lar Sem Tua mão a me sustentar Mas se Tua mão me segurar, eu morrei até o ar Eu só iria pra rejar, eu morrei até o ar